Ó, dois pombas ali, dois no chão, desde a casa tem um monte comendo, acabando com a ração, cadê os vagabundos, ó lá, bem de boinha aqui, ó Ó, as pombas acabando com tudo lá, porra, você não faz nada? E você, Lucas, é brincadeira com a minha cara, né? Ó lá, as pombas tudo comendo, tudo forte, ó, agora tem que pagar a ração pra vocês e pras pombas também, brincadeira, né?